Música Fala ai pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer mais um vídeo pra vocês, mais um tutorial do Windows 10 E hoje aqui um tutorial de como você logar no seu Windows 10 sem precisar ficar pondo aquela senha de login da conta Microsoft Ou da sua conta local, que muita gente não gosta, porque deixa o PC ligando e depois quando vai ver ele nem ligou Porque ele tá naquela tela de login E é muito simples de fazer isso, é só vocês clicarem com o botão direito no menu iniciar Irem em executar, escreverem esse código que tá escrito ali ó Ctrl User Password 2 User Password 2 Vocês vão dar um Enter Vai abrir essa janelinha aqui pra vocês Aqui ele identificou meu usuário, que no caso é uma conta Microsoft Que daí no caso, quando vocês clicarem aqui em cima pra desmarcar e derem um aplicar, ele vai pedir a senha Nesse caso aqui, é a senha do e-mail que você vai pôr Se for um usuário local, vocês vão pôr a senha do seu usuário local, ok? É, vocês digitam a senha Confirma a senha Como assim? Aí Vamos ver se... Aí, aprendi a digitar certo a minha senha, parabéns É, você clica em ok e pronto, acabou Basicamente você dá um ok aqui, agora é só você reiniciar o PC aí E testar aqui e vocês vão ver que ele vai logar direto sem senha, sem nada Pra você reverter esse processo, é o mesmo passo Você vai lá, clica com o botão direito, dá executar Entra nesse mesmo comando E remarca aqui pra digitar a senha e dar um aplicar, ok? É, o vídeo vai ficando por aqui, ele é bem curto, mas ele é bem simples mesmo É, espero que tenham gostado Se não tá inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like aí se foi útil pra você É isso aí, valeu e fui!